Brasileira é a riqueza do nosso país. A gente se encontra lá. Circular Brasil, neste domingo, nove da noite, aqui na Rádio MEC. V Y J 457, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, oitocentos pelo reais. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo, rádios EBC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. 22 horas.